Realizada com sucesso, a primeira edição do circuito de feiras da agricultura familiar Venha para Roça ofereceu aos consumidores qualidade e preço da produção orgânica, da agricultura convencional e do artesanato na Praça Maria Corina Paim, na Barra do Imbuí. O prefeito Mário Tricano conferiu o evento com os secretários Beto Rosa de Agricultura, Marcos Vinícius Marcão, Trabalho, Emprego e Economia Solidária e Rafael Teixeira, de Relações Comunitárias. Araras e Várzea são os próximos bairros a receberem o projeto nos dias 23 e 27 de abril. Então, são dois pontos bem importantes. Primeiro, o aquecimento da economia do agricultor interior. E segundo, volto a frisar, trazer alimentos de qualidade, alimentos orgânicos para a população de Teresópolis. Iniciativa da EMATEA Rio e do programa Rio Rural, com o apoio da Prefeitura, o evento tem como proposta a realização de feiras livres periódicas em praças públicas da cidade, criando mais espaço de comercialização e divulgação dos produtos do campo. Está sendo muito bem recebido, uma interação muito interessante entre o consumidor e o agricultor, o consumidor, sinalizando para o agricultor quais são os produtos que ele tem mais interesse. A gente vê que as pessoas estão saudosas de coisas que não encontram mais hoje em dia no mercado convencional, de supermercados, sacolões. Então, assim, para a gente hoje a feira já é um sucesso. Produtores rurais e consumidores aprovam o circuito de feiras da agricultura familiar. Aqui a gente tem o prazer de poder trazer produtos frescos, para as pessoas comprar fresquinhos e, com certeza, ajuda muito a gente a melhorar a renda familiar da gente. Isso, exatamente para isso, para ver o que tem de bom, são coisas que não tem agrotóxicos, eu acredito nas pessoas, então eu dei um pulo aqui e estou gostando, estou comprando. Eu gostei muito da iniciativa, não só eu, você pode ver que tem bastante gente, está bem cheio aqui. Eu comprei algumas coisas com as bolsinhas aí e gostei bastante.